Este programa contém cenas inadequadas para todos os públicos Aula de piadagem A Peppa vai a sua primeira aula de balé Essa é a madame vagabunda Professora de balé Hora do show, porra! Você deve ser a Jorge Peppa Eu sou seu pior pesadelo É, agora não se deu, né? Seja bem-vinda a sua primeira aula de PITARIA Pego você depois Tchauzinho Morre, porra! Aí estão os amigos da Peppa A Candy, a Candy, o Candy, a Candy e o Pedro Cala a boca! Hoje nós temos uma nova aluna, Peppa Sim! Peppa, junte-se aos seus amigos Olá, pros tiranhas Eu quero apresentar o meu amiguinho O Pintão Deixa eu vir aqui o Playboy! Deixa eu vir aqui o Playboy! Que nem da puta! Deixa eu vir aqui! Vamos transar com o Demência Plié Demência Plié Com graça e beleza Não parece Pedigite Graça e beleza Me derrubaram aqui! Levantem os braços Eita porra Imaginem que são lindos Cavalho Imundo Muleque, plebói! Fogueiro, sexo e sonau! Que barulho vocês acham que o Cavalho Imundo faz? Faz Aula da Peppa foi muito bosta Eu tive que dar com graça e com beleza Pra mim é uma apadia Posso mostrar como foi que eu fiz? Não! A Peppa e a mamãe chegaram em casa Papai George! Vou mostrar a vocês como se... É muito difícil? Pra mim foi muito fácil Mas você, a mamãe e o George vão achar muito fácil Nós precisamos de música Ótimo! Agora, George, papai e mamãe Têm que imitar o que eu fizer A madame usou palavras engraçadas Mas na verdade é só dobrar os seus rios E saltar Papai, conhece as palavras engraçadas? A mamãe e eu Transa Estávamos muito bem Mas tome cuidado, papai Mas o nosso favorito era o Pai Fode Pra cima! I believe I can fly I believe... Ai! Eu não me lembrava que terminava assim Que papai? Filho de uma prostituta da Ruta! Eu acho que devemos deixar o balé para Peppa Sim! Eu danço muito melhor Eu sou um lindo cisne É mentira! É mentira! Eu não me lembro! Eu não me lembro! Eu acho que não tem nada! Eu não me lembro que me slaio tudo!